Oi! Olha só, esse é um pequeno vídeo com um resumo de algumas obras que vão cair na prova de vocês, tá bom? Só que não dá tempo de falar toda a história, então o resumo vai estar compartimentado, tá? A primeira obra é o Crime do Padre Mário, tá dividida aqui em três slides, tá bem detalhado, bem legal. É só voltar esse vídeo, botar no pause e ler, tá bom? A segunda obra é o Primo Basílio, aqui é a primeira parte, segunda parte e a terceira parte. A terceira obra também do Eça de Queiroz é Os Maias, tá dividido aqui em apenas uma parte. Talvez essa obra não tenha nenhuma questão sobre ela não, mas nenhuma lida não custa nada, tá? A próxima obra é do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, prestem bastante atenção nesse resumo, tá? Depois eu passo esses capítulos que estão sendo mencionados aí, aqui e aqui, tá dividido em duas partes. A próxima obra, mais importante, pra prova de vocês, aqui em Casborba, tá dividida em um único slide, resumo. E a última é Dom Casmurro, primeiro slide, segundo slide, e só, tá bom? Só votar o vídeo, colocar no pause e anotar. Aí eu vou passar pra vocês os capítulos que estão sendo mencionados aqui. Tchauzinho! Tchauzinho!